Olá, sou Adolfo Braga. Hoje vamos tratar sobre mediação de conflitos. Para entender melhor a mediação de conflito, temos que falar um pouquinho sobre o conflito, porque a mediação é a gestão positiva do conflito. Existem várias definições tratadas por vários especialistas na área, porém eu tomei a liberdade de pegar um único conceito, que é mais simplista, porém traduz muito claramente o trabalho que vai ser desenvolvido pela mediação e pelo próprio mediador. O conflito não deixa de ser um choque de posições, choque de posições antagônicas, que significa o seguinte, que na realidade é o que eu quero, o que eu não quero, o que uma pessoa vai fazer, o que ela não vai fazer, eventualmente a sua finalização, as suas condições. Por trás de toda posição existem interesses, existem necessidades, existem valores, existem expectativas, existem desejos, existem desejos, que são o que nós chamamos de motivações que envolvem as pessoas, que muitas vezes podem ser inconscientes por parte delas. Então, dentro desta lógica, o que seria importante nós destacarmos aqui? Os conflitos normalmente são gerados por essas motivações que, por sua vez, as pessoas adotam essas posições e geram impasses e dificuldades no entendimento e dificuldades na comunicação. E aí nós vamos precisar gerir esse conflito. Então, numa perspectiva mais ampla, podemos começar a pensar que, a partir da lógica de se trazer estes elementos do conflito, é bom a gente frisar que, muitas vezes, o conflito não é somente uma situação que foi manifestada, ele tem um elemento anterior, que muitas vezes esse elemento anterior não se manifesta, que muitos autores chamam de conflito latente. O que eu quero dizer com isso? Acoplado à questão do conflito, que é justamente aquele choque de posição, que muitas vezes é levado para as pessoas a adotarem aquilo em função das suas motivações internas, todo o conflito, a partir do que ele se manifesta, ele tem, além do conflito objetivo, que é o mais fácil de ser identificado, tem o conflito subjetivo. Então, para ficar mais claro para vocês os conceitos, a partir desta lógica, desta objetividade ou subjetividade, é como se a gente tivesse, podemos comparar o conflito a uma moeda. Uma moeda só vai ser uma moeda se ela tiver cara e coroa. Se ela tiver só cara ou só tiver coroa, ela não é considerada uma moeda. Então, dentro dessa perspectiva, é importante nós chamarmos a atenção de vocês, porque na administração positiva do conflito, a questão subjetiva deve ser também tratada e muitas vezes ela não é tratada diretamente entre as pessoas. Então, por isso que nós chamamos que a mediação é uma forma de gestão do conflito de maneira positiva. Por que nós dizemos isso? Porque diante daquelas posições que nós falamos antagônicas anteriormente, as pessoas têm determinadas reações. Essas reações normalmente são embasadas no quê? No medo. No medo de quê? Do que pode acontecer? No medo de uma atitude que pode ser tomada pela pessoa, em função de algum sentimento ou em função de alguma dificuldade interna ou em algum elemento que envolve o relacionamento entre eles. Quando isso acontece, normalmente as pessoas adotam o que eu falei anteriormente das posições e levam uma atitude que muitas vezes seja de agressividade, de fuga, de paralisia ou eventualmente falar sobre. Quando é falar sobre, é quando existe a intenção e existe a disponibilidade das pessoas em eventualmente utilizar de um processo dialógico, de um processo em que envolva um terceiro que vai colaborar para que as pessoas falhem o que está se passando e com isso pensar numa perspectiva de maneira diferente a partir da lógica e das motivações que envolvem a elas. Então, aí a gente já pode começar a pensar em identificar e eventualmente definir para vocês a mediação. Mediação, o que é? Aliás, é um processo extremamente simples. No que consiste a mediação? Reuniões conjuntas ou separadas com as pessoas envolvidas no conflito, no qual tem um mediador que vai trabalhar o quê? As motivações que envolvem aquelas pessoas. Ele não simplesmente, com certeza ele vai partir do choque de posições entre elas. Porém, o trabalho dele é justamente nos elementos que envolvem a relação delas, que envolvem eventualmente aquelas motivações que eu falei anteriormente. Eventualmente necessidades, eventualmente interesses, eventualmente perspectivas e expectativas também de cada uma delas. Então, essa intervenção do mediador é justamente para que fique claro, efetivamente para as pessoas, o que envolve o conflito, que não é simplesmente um simples choque de posições como o nosso, que é como o que nós falamos, simples choque de posições, porém que envolvem motivações entre aquelas pessoas. Acho que para entender melhor como se dá a intervenção do mediador, a gente teria que pensar um pouquinho o movimento que o mediador faz. Qual é esse movimento? Num primeiro momento, ele precisa, com a intervenção dele, criar um ambiente de confiança. A partir desse ambiente de confiança, ele precisa conhecer o que envolve aquela situação, envolve aquele conflito, envolve aquela relação entre aquelas pessoas, para depois pensar que temas que efetivamente eles querem discutir, que temas que eventualmente eles querem solucionar. E aí, para cada um dos temas, ele vai passar por um outro momento, que é o que a gente chama de criação de opções, promovendo as pessoas pensarem numa perspectiva do que seja ideal, não só para um lado, mas para os dois lados. Por isso que nós falamos que normalmente a mediação tem um cunho mais cooperativo, porque neste momento se estabelece a cooperação entre elas, por mais que estivessem enfrentando o conflito. E aí, se escolhe a melhor opção, e a partir dessa escolha, com certeza nós temos a solução. E aqui cabe chamar a atenção de vocês, qual é o objetivo maior da mediação? O objetivo maior da mediação é a construção de soluções, e não é simplesmente chegar a um acordo, não. Porque se formos pensar somente na construção de um acordo, isso pode correr o risco de não ser cumprido. E a mediação tem a pretensão de solucionar o conflito, ou de transformar o conflito a partir da lógica e a partir das motivações que envolvem aquelas pessoas. Penso que ficou mais claro para vocês que o trabalho do mediador não é sobre quem está certo ou quem está errado. Não é sobre o passado, não é simplesmente julgar o passado. Esse movimento que eu comentei aqui começa com o quê? Com o presente, que foi o conflito que foi instalado. Ele vai trabalhar a perspectiva de entender o que se passou com aquelas pessoas, não com o objetivo de julgar, mas com o objetivo efetivamente de pensar no que motivam a elas para, a partir do presente, que é o conflito já instalado, começar a pensar no que é o melhor para aquelas pessoas no futuro. E aí, acho que é muito útil a gente pensar na possibilidade de qual é a perspectiva do mediador ao intervir. Com certeza, como eu falei, não é julgar o passado, é fazer com que as pessoas pensem o futuro e o futuro daquela relação, convivendo ou não. Não é julgar quem está certo ou quem está errado, é promover a possibilidade das pessoas enfrentarem conjuntamente o conflito e enfrentarem de maneira a que não um de forma antagônica com o outro, mas um colaborando com o outro. E não é simplesmente buscar o culpado, porque se eu vou buscar o culpado, com certeza eu estou esquecendo de responsabilidades. E o conflito, vocês devem ter percebido, que o conflito não deixa de ser de responsabilidade de quem está envolvido nele. E a mediação é o resgate da responsabilidade em função do que aconteceu no passado e a responsabilidade do que eles se comprometem ao futuro. No sistema de proteção da escola, esse método é extremamente útil, porque a mediação é tão flexível que ela pode ser utilizada em qualquer contexto. E no âmbito escolar, ela é extremamente útil, porque ela vai reunir eventualmente um professor e um aluno que tiveram alguma discussão na classe em função de um problema que não foi causado em função daquela aula em si, é em função de um passado anterior. Da mesma forma, um diretor e um professor que eventualmente discutiram por força de alguma questão da própria comunidade escolar. E com certeza essa discussão, muitas vezes, na conversa que é desenvolvida com eles, com certeza vai ser trazido elementos que envolvem a relação deles no passado. Então, dentro dessa perspectiva, é um método extremamente útil para o sistema de proteção da escola e extremamente útil para a rede escolar. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima! Tchau, 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 tchau